Eu sei que eu aceitei esse jogo, eu não posso culpar o Severo. Mas, meu Deus, como é que eu posso viver um amor assim duas horas por dia? E logo um amor como o meu e do Severo. Eu não sei o que dizer. É, ninguém sabe o que dizer, nem eu. Acho que nem ele mesmo sabe. A gente tem tentado, a gente tem procurado ficar numa boa quando tá sozinho. Mas fica sempre aquela sombra da Gilda lá, da Gilda, dos filhos, aquelas duas ali. Olha, eu passei a vida inteira, Sidney, tentando ser uma mulher independente, livre, solta. E agora eu tenho que viver escondido o que me dá mais prazer. E o que me dá mais prazer eu tenho que viver só duas horas por dia. É terrível, Sidney. Te amo, te esperei. Você atrasou. Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminho É terrível, Sidney, tentando ser feliz Ou benim que se quis Oi. 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 O que foi? Tudo bem. Tudo bem. Eu dei mão de Robin Hood, isso. Invadi teu castelo. Foi ótimo. O que que tá acontecendo? Nada. Tudo bem. Obrigada. O mais forte você puder. É o oficial de justiça, ele quer falar com o Sassá Mutema. O Sassá deve estar no gabinete lá vendo a televisão. Chame lá, Cílio, por favor. É claro. O senhor, o senhor não quer se sentar? Não, obrigado. O senhor, o Sassá Mutema, Sassá? Sassá, esse senhor é um oficial de justiça. Ah. O senhor, muito gosto. É, pois não. O senhor poderia assinar aqui? Acontece. Por favor. Aqui, por favor. Aqui? Uhum. Tá ok. Obrigado. Mas o que que é isso aí? Isso aí é uma intimação. O juiz quer interrogar você, Sassá. É, Sassá, agora é com o juiz. Praticamente começou o seu julgamento. Tá bem. Tá muito bem. Muito obrigado. É, pode dar lembranças minhas ao seu juiz. Muito obrigado. Pra ser bem. Até logo. Até logo. Boa tarde. Sassá, você está muito calmo. Nem parece que recebeu uma intimação. Pois é, Sassá. Você agora vai enfrentar o juiz, hein? É. Ótimo. Muito ótimo mesmo. Aqui, ó. A prova tá aqui. O lenço com o sangue da malena e do jucapirama. Quem vai pegar Sassá no tema? Quem vai pegar Sassá no tema?